O suporte destemido e vencedor, na Copa MS foi o campeão Perseverança, raça e muito amor, sempre nos dá alegria e emoção Luta muito pra cumprir sua trajetória, com o suelo de color no começo Tu és um clube, a rotina do homem, do nosso grande mato do sul do sul Rola na rede, o seu guerreiro, as copiando no seu potencial É fronteirista, é altaneiro, és o nosso orgulho regional Azul, branco e vermelho, são as cores do seu pavilhão A sua neta é ser o primeiro, urso querido do meu coração Urso! 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 Querido do meu coração Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh